VAMORA SÃO FRANCISCO GALERA SAI DO CHÃO AÊ TÁ ACHANDO QUE VOCÊ É MAGINAL? TÁ ACHANDO QUE VOCÊ É PIRADÃO? QUERO VER VOCÊ NASCER NA REALMES, E DECIDIR CERTA POBREZA, SEM GAIA NEM ANGESTÃO VELE TODAS, TIRARRACHA POR AÍ, FAZ TUDO E TENTA SE DIVERTIR QUERO VER VOCÊ PULAR DO ESPINHEIRO QUANDO BATIA VOLTANDO DE PECAR EUS SEM D��calledmbriar, pecadora SEPI MARIA EUS SEM DE DASTIPLIAR, SUMO дом do vai do pio EUS SEM DE DASTIPLIAR, DE PECADORA FU DE MARIA EUS SEM ATINHEIRIAR EUS SEM DE CIVIL, DO THAT ME DIVERTIRAR, SUMO DISEOM NU SEM DEBRmetrosездеOL São Francisco vive sempre na lembrança Fundador da gente obra franciscão Brincente, chásquino, seu exemplo Sempre é amor e luxo Santo Antônio, Santa Clara, São Maria, minha lei Não posso por acaso, algum nome eu não falei Desce o Papa Francisco Todo mundo sabe que está um rock O menino nosso suco Brincente, chásquino, seu amigo 22, 22, 22 Reconstrução, 22, 22 22, 22, 22 O menino lá em cima, vai A palminha assim, assim Ei, Francisco, quem diria Ei, Francisco, quem diria Bora! Ei, Francisco, quem diria Ei, Francisco, quem diria Cone, Cone, Cone! 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 Se você gostou desse vídeo, então curta, comente e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no nosso canal e também curta os outros vídeos. E até a próxima.